Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Lisa do Regador de Ideias e eu vou mostrar mais detalhes do material da atividade para a produção textual, que é o desafio da história. A atividade acompanha dois tabuleiros, um para ficar com a criança, outro para ficarem as cartinhas embaralhadas. Ao todo são nove elementos e cada um desses elementos com oito cartas. O material acompanha a regra, o tabuleiro é plastificado, dá para ver no vídeo aqui, e as cartinhas é o material cartonado. Então é isso, se você não segue a gente ainda nas redes sociais, procura lá no Instagram e no Facebook Regador de Ideias. Se você está no Instagram, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Agora, se você está no nosso site, entra lá nas redes sociais para acompanhar a gente, toda semana tem novidade por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo!